e nas conversas que eu tive com a Nálida aliás, já agradeço aqui a Nálida porque de fato me convenceu de uma maneira assim muito firme, muito forte dos argumentos que ela utilizou no recurso especial e uma coisa que nós precisamos, se a gente precisa convencer alguém de alguma coisa, você primeiro precisa estar convencido daquilo que você quer que seja de convencimento dos demais e agradeço aqui a Nálida por ter efetivamente me mostrado, me convencido da da certeza da necessidade da importância desse tema para que então nós fôssemos correndo atrás disso, para reverter primeiro a decisão do ministro Sebastião e depois a própria jurisprudência do STJ que estava contrária a isso e nesse trabalho nós fizemos tivemos a primeira oportunidade de fazer isso justamente na sustentação oral do recurso do agravo regimental dessa decisão monocrática em que eu disse para a Nálida a gente ficou conversando aqui provavelmente quase uma hora e eu vou ter cinco minutos para dizer tudo o que você acabou de me falar e tentar convencer os ministros dessa situação dessa tese desse tema que nós estamos aqui e de fato eu acho que não só pela importância pela natureza da temática por tudo que importa que estava ali naquele momento não foi preciso mais do que efetivamente aqueles cinco minutos porque ali na própria turma a gente está falando ainda da turma esse recurso especial estava sendo julgado na sexta turma a própria turma acabou se convencendo da importância que não poderia ser simplesmente mais uma vez repetida aquela jurisprudência simplesmente repetida aquela jurisprudência que era necessário uma análise um pouco mais profunda daquele tema trazido então resolveu ali naquele julgamento fazer a afetação afetar o julgamento da temática tão importante diante da importância do tema para a terceira sessão e fazer um julgamento da sessão criminal como um todo e lembrando que na sessão criminal como um todo nós temos nove ministros e uma única ministra que é a ministra Laurita Vaz e todos os outros ministros são homens e então era um julgamento que seria levado para a terceira sessão e nós não realmente não sabíamos a princípio qual seria o resultado porque nós tínhamos um indicativo muito importante da sexta turma mas não sabíamos ainda o que aconteceria com os ministros da quinta turma então num primeiro momento conversamos com o ministro Sebastião porque a primeira coisa que nós temos que fazer aí é mudar a cabeça do próprio relator porque se chegar um relatório um voto já desfavorável já complica mais ainda a alteração do julgamento e nesse aspecto aqui professora Alice a importância do falecer porque nós percebemos que o ministro o ministro Sebastião depois da da nossa atuação ele realmente mudou de ideia ele também se convenceu do contrário também foi convencido do contrário só que ele nos fez nos trouxe que precisava de elementos que precisava de um apoio que precisava ali de de doutrina de parecer de elementos que pudessem fundamentar a mudança de posição dele e a mudança de voto dele e nesse aspecto o parecer foi fundamental foi fantástico inclusive o próprio ministro fez referência várias vezes ao parecer no acordo no acordo fez referência várias vezes inclusive por isso demorou um pouquinho mais né Nálida porque nós não queríamos abrir mão do julgamento sem o parecer ou seja até pedimos ao ministro aguenta mais um pouquinho segura um pouquinho que já está chegando o parecer porque realmente foi de fundamental foi de fundamental importância e aí então um pouco depois em abril né dia 12 de abril que foi o julgamento na terceira sessão desse recurso especial então ali por unanimidade e isso é muito importante porque isso também reforça o decidido pelo STJ pela terceira sessão por unanimidade foi dado provimento ao recurso no sentido que já foi dito aqui no sentido da autonomia vamos dizer assim né das medidas protetivas que não necessitam de nada além da própria necessidade da pessoa que vem fazer o pedido da aplicação das medidas e principalmente uma coisa que me chamou muito a atenção acho que nesse julgamento e que a meu ver é o cerne desse julgamento é a questão da oitiva de ouvir o que a gente sente falta nos tribunais é deles ouvirem e principalmente ouvirem as necessidades das mulheres e também de alguns outros grupos minoritários e aqui é que vem o excelente trabalho do NUDEM de levar essa voz que a gente faz através da defensoria fazer com que eles ouçam os ministros precisam ouvir o que as assistidas o que as mulheres precisam o que é necessário para a proteção da vida da dignidade humana dessas mulheres e isso foi transposto para o voto porque o voto é importante nesse sentido dizer o seguinte olha a medida protetiva ela só vai ser extinta ela só pode ser declarada o final dela depois de ouvida a pessoa que está se usufruindo ou que precisa dessa medida protetiva eu acho que isso é fundamental e aqui eu até faço uma provocação para vocês porque é o meu entendimento e eu queria ouvir tanto da professora Alice como da Nálida porque conversando com a Nálida depois do julgamento desse recurso como a professora Alice falou foi um pouco antes da edição dessa lei mais recente da lei 14.550 que aí então inseriu ali no artigo 19 o parágrafo 5º e 6º que vão mais ou menos no sentido ali do que foi decidido no recurso especial mas tem uma coisa tem uma coisa que me chama atenção que eu acho que retoma a importância aqui Nálida não só desse recurso ter sido um precedente um reforço que fosse para a aprovação da lei principalmente para a sanção presidencial dessa lei mas que é continua sendo a necessidade de oitiva da vítima porque e essa é a questão que eu coloco aqui no parágrafo 6º que foi incluído por essa lei nova está dizendo o seguinte que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco a integridade física psicológica sexual patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes mas não fala aqui da necessidade de ouvir e eu posso estar enganado mas acredito que possa ocorrer em muitas situações continuar ocorrendo uma suposição seja do juiz seja do promotor seja de quem for ali de que por algum aspecto e por algum aspecto processual ou ali da do próprio procedimento de aplicação de medida que o juiz ou o promotor entenda que de acordo com aquelas circunstâncias representadas ali elas não precisam vigorar mais porque não há mais risco não haveria mais risco da integridade física e moral e etc como está na lei mas não diz da oitiva e precisaria a meu ver está está ali também ou seja no sentido de que não havendo mais risco ouvindo-se ouvindo-se a mulher ouvindo-se a beneficiária ou a beneficiária é um termo um pouco estranho das medidas mas enfim a que está ali sendo sujeito das medidas de urgência e aí a importância que eu acredito que essa decisão da terceira sessão do STJ continua não terminou com a edição da lei porque num caso como esse em que houve uma suposição de que esse risco acabou e não foi essa a realidade porque o defensor sabe o advogado defensor sabe porque está ali no dia a dia está ouvindo ele que está ouvindo ele que está recebendo a demanda dessa mulher é necessário que seja ouvida é necessário oitiva da pessoa então eu queria ouvir de vocês se o meu raciocínio nesse sentido faz faz algum sentido e aí se ressalta a importância dessa decisão para além da aprovação da aprovação dessa lei que foi obviamente de fundamental importância como a professora Alice aqui nos explicou direitinho mas eu acho que faltou enfim não foi previsto dessa forma mas nós temos felizmente a decisão o acórdão da terceira sessão que apesar de não ser também comentei isso com a Nálida de não ser um recurso repetitivo é uma jurisprudência consolidada da terceira sessão do STJ e também deve ser observada por todos os aplicadores da lei a gente sabe que lamentavelmente isso nem sempre acontece nem sempre os juízes os desembargadores cumprem súmulas ou repercussão geral ou temas repetitivos mas nós temos a decisão e se a gente tiver que levar isso adiante num próprio STJ nós vamos conseguir obter o deferimento do pedido então esse é um ponto que eu queria ressaltar da importância desse trabalho e ao final mais uma vez aqui já chegou meu tempo aqui já das 11h10 já está já está se esgotando então mais uma vez aqui eu queria deixar aqui registrada minha honra de participar com vocês de aprender cada vez mais porque eu 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 sou um dos que mais gosto de ouvir de ouvir o que que os núcleos o que que o NUDEM o que que vocês têm para nos passar porque a gente só aprende ouvindo efetivamente as necessidades e se convencendo daquilo que realmente é importante por conta da nossa própria condição a gente não vivencia o que vocês vivenciam então se a gente não consegue ouvir a gente não vai conseguir efetivamente levar isso adiante então eu acho que o cerne aqui da minha da minha palestra é isso é a necessidade que a gente tem que fazer professor Alisson tanto no seu trabalho de convencimento também que é um trabalho de convencimento que é um trabalho de esclarecimento né que a gente precisa ouvir e o trabalho da defensoria que é levar e fazer com que os ministros ouçam também quais são as necessidades das mulheres e que ainda são muitas como a professora falou são 96 ainda no mínimo né professora muito mais provavelmente vão surgir ou muito mais ainda existem então fica aqui a minha honra de participar com vocês e parabéns ao NUDEM também por todo o trabalho que tem feito nesses últimos tempos na defesa de São Paulo numa defesa intransigente aqui nos direitos da mulher e que traz os resultados como nós estamos vendo como nós estamos vendo aqui seja resultados no âmbito judicial seja resultados no âmbito também legislativo porque isso faz parte de um conjunto uma coisa vai influenciando a outra elas não existem separadamente né então fica aqui o registro dos meus parabéns ao trabalho e dessa parceria que eu acho que a defensoria está aprendendo a atuar conjuntamente dos núcleos do núcleo de segunda instância da qual eu faço parte e a gente tem um diálogo quase dia a dia das necessidades dos núcleos com o NUDEM e o NUDEM nos proporciona essa possibilidade porque nos traz também as demandas e a gente tenta trazer também as soluções processuais né as soluções materiais a gente não tem como porque não temos o conhecimento específico que elas têm mas a gente tem como trazer as questões processuais a gente tem como trazer os caminhos que a gente entende que possam ser os mais efetivos para a concepção para a obtenção dos resultados que a gente tanto precisa então agradeço aqui já encerro para a gente também possibilitar possibilitar aqui os debates mais uma vez parabenizando a NUDEM professora Alice e fico aqui à disposição também se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês aqui em meu ouvido um grande abraço a todas Rafael a gente que agradece é honra é nossa agradecer aqui bastante por sua fala né por essa visão trazida desde a sua brilhante atuação junto aos tribunais superiores em nome da defensoria pública e agradecer sempre a parceria a construção conjunta né então agora a gente tem 20 minutos para os debates eu não sei se a Nálida e a Alice querem falar alguma coisa antes em razão dessa provocação do Rafael ou se a gente já abre na verdade assim acho que eu vou abrir então para a Nálida para a Alice e aí quem quiser fazer perguntas pode se inscrever levantando a mão por favor aí depois eu chamo por ordem de inscrição ou então quem quiser mandar no chat também eu leio as perguntas tá bem é isso então Nálida e Alice fiquem à vontade posso começar aqui Nálida claro por favor então essa essa parabenizando claro toda a fala da Nálida e do Rafael como eu aprendi também muito aqui e estava muito entusiasmada com esse sábado com essa segunda-feira de manhã sabendo que eu ia aproveitar muito e nessa questão colocada pelo Rafael meu próprio slide Rafael quando eu coloco a questão eu já fiz a questão de colocar o recurso especial porque de fato essa questão da oitiva não foi não foi trabalhada na lei muito embora a gente consiga trazer decorrências quando eu tenho mais tempo para falar da lei eu sempre digo que essa questão da declaração da vítima ser suficiente para o deferimento da medida protetiva de urgência também esse mesmo raciocínio tem que ser levado quando for pensar na revogação da medida protetiva de urgência então no deferimento da medida e na revogação da medida também tem que aceitar a declaração da vítima então da mesma forma a gente raciocina nesse sentido então a questão do prazo da medida protetiva de urgência a necessidade tudo isso tem que ser trabalhado a partir da declaração da vítima como sendo uma prova suficiente para consolidar aquela necessidade então seria essa observação que eu tinha a fazer dizendo que foi de fato muito importante termos esse julgamento até mesmo antes da lei porque já a gente consegue trazer e fazer uma interpretação a lei e o julgamento juntos para que a gente possa reforçar mais a efetividade da lei mais da pena nesse sentido mesmo que você colocou Nálida por favor Obrigada Alice Rafael bom assim reagindo um pouquinho a fala de vocês eu teria uma 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 contribuição assim acho que a presença do Rafael do Núcleo de Segunda Instância nessa nossa conversa ela tem com certeza uma razão de ser né aqui que está relacionada justamente a importância da gente conseguir discutir esses assuntos né nos tribunais superiores e nesse caso específico né dizer que que essas a gente na lei Maria da Pen tinha não só a questão da natureza jurídica da medida como ponto controvertido mas tem alguns outros né professor Alice que são extremamente relevantes eu citaria aqui que talvez o da hora seja a questão do recurso cabível do indeferimento liminar de medidas em que ainda há um dissenso jurisprudencial e muito grande né sobre isso e que a gente vive num cenário de insegurança mesmo né apesar da lei ter mais de 15 anos que é sobre se cabe recurso de sentido estrito a grau de instrumento né tem gente que faz mandato de segurança e até apelação esse cenário de insegurança ele nos coloca numa posição que que é que é que é que é complicada porque assim às vezes esses recursos eles são interpostos e nem são aceitos né nem se aplica a fungibilidade e mesmo que se aplicasse a insegurança é tão grande sobretudo porque esses recursos tem até prazos diferentes né então é uma decisão difícil que a gente tem que tomar essa tem que recorrer e também é por isso que no núcleo e no núcleo de segunda instância a gente tem refletido sobre técnicas né processuais mais novas e formas de uniformizar essa jurisprudência esse recurso especial com a decisão da terceira seção que o Rafael citou é um exemplo mas a gente tem ideias né como um incidente de resolução de demandas repetitivas que a gente propôs também pra dissolver essa questão dos recursos então só pra citar aí um outro exemplo dessa importante articulação do núcleo com o núcleo de segunda instância e atuação dos tribunais superiores né e um outro ponto de dissenso muito relevante ainda sobre a lei Maria da Penha mas sobre esse ponto que o Rafael trouxe assim eu acho que com certeza nesse aspecto específico a decisão do STJ no recurso especial vai exatamente como você mencionou na sua fala um pouquinho além né até daquilo que a lei trouxe ou pelo menos ela antecipa um eventual problema uma eventual interpretação restritiva que esse artigo poderia ter porque ontem professora Alice eu estava lendo um livro da Maria Lugones e uma frase que ela disse me chamou a atenção que é o patriarcado como a ordem social que tem como método a crueldade e nesse cenário né e nesse cenário a gente por isso a gente passa por interpretações restritivas da lei Maria da Penha que a professora Fabiana Severi traz no livro dela como sendo algo que está em uma disputa constante né os sentidos da lei Maria da Penha um tensionamento constante entre interpretações progressistas e não hegemônicas e interpretações mais restritivas e hegemônicas e essas tensões constantes isso aqui nos coloca em constituição numa posição central né nesse debate em torno da lei Maria da Penha sobre sobre esse artigo específico que o Rafael mencionou e essa parte da decisão eu já anteciparia inclusive problemas e desafios que a gente poderia ter dentro dessa lógica da crueldade como método patriarcado que é por exemplo a possibilidade de alguns juízes ou juízes fixarem as medidas protetivas por prazo e fazerem com que as mulheres sejam constantemente chamadas para dizer sobre a sua situação de violência e isso é algo que futuramente a gente pode enfrentar como um desafio porque em alguma medida caso isso se concretize né que eu sei que alguns juízes e juízes já tem feito pode pode até servir para incrementar o risco de algumas mulheres né porque porque quando você chama uma pessoa que está em situação de violência o tempo inteiro para dizer acerca daquela situação em período de tempo específico vamos supor de 106 meses né você pode contribuir para esse incremento de risco porque aquela pessoa que é autora da violência sabe que a mulher está indo de tempo em tempo dizer sobre a situação de violência que ela está exposta então anteciparia por exemplo para isso para esse risco é claro que a palavra da vítima ela tem que ser fundamental nenhuma medida pode ser extinta sem a antiva dela e nem sem sem averiguação do perigo concreto é claro mas a gente tem que ter cuidado também com esse tipo de reação do judiciário né de enfrentar esse tipo de lógica ou esse tipo de comportamento caso ele venha a ocorrer né estou aqui antecipando um possível cenário né avaliando isso né a autiva da mulher é fundamental a participação do setor do setor de psicologia e do serviço social da vara e da própria defensoria também fundamental né como um suporte aí para colher essa situação de risco concreto para afirmar essa situação de risco concreto que poderia servir para manter as medidas enfim acho que seria um pouquinho o que eu queria trazer aí do que eu pensei sobre essas possibilidades bom gente a gente não teve nenhuma inscrição para pergunta a única anotação aqui do chat foi que a Isabela perguntou sobre um artigo acadêmico sobre a lei Maria da Penha que acredito que foi citado pela Análida porque foi logo depois da fala dela ela diz aqui foi escrito por uma professora que ela elogiou assim que citou a gente já encaminhou aqui pelo chat o parecer jurídico citado né que foi elaborado pelo consórcio Maria da Penha já está aqui no chat e aí eu lembro Análida de você citar textos da Carmen Hein e da Ana Flauzina não sei se teve mais algum eu acho que foi da Ana Flauzina mesmo esse texto da Ana Flauzina ele está em um livro ele chama Entre os Anseios deixa eu ver aqui é então eu acho que eu não tenho certeza se eu tenho o texto em PDF mas acho que só no livro dela mesmo né talvez a professora Alice possa me ajudar mas se eu não me engano é está disponível só no livro dela mesmo mas vale super a pena é o livro acho que ele está em formato de e-book também então é fácil adquirir ele chama deixa eu resgatar aqui chama Uma Lei Maria da Penha entre os Anseios da Resistência e as Posturas da Militância da Ana Flauzina está no livro dela mas assim é isso o livro é tranquilo está no formato de e-book então dá para adquirir facilmente outra coisa Daniel aí ajuda para você o parecer que a gente enviou no chat ninguém está conseguindo acesso aí não sei se você consegue mandar de outra forma ou se a gente manda depois para todos os participantes junto com os slides da professora Alice que ela disse que vai disponibilizar tá eu já disponibilizei para você né você precisa ir em outro formato tá só os slides tá bom ah combinado então pessoal então é isso vai ficar na plataforma da EDEP vocês vão conseguir acessar essa aula novamente e os arquivos tá bom tá ótimo bom gente acho eu encamei agora para você Rita pelo WhatsApp os meus slides tá ah tá ótimo perfeito então acho que amanhã já fica disponível na plataforma gente então é isso só que fiquei tentada a falar o tempo todo é do de uma questão muito acho que é muito importante da gente trabalhar que é a a pesquisa que é feita pela data pelo data acenado desde antes da própria lei Maria da Penha e vai trazer então a pergunta feita para as mulheres em relação à violência uma coisa é perguntar para a sociedade outra coisa é perguntar para a própria vítima né e e chama muito atenção o quanto que alterou a situação da mulher antes da pandemia e depois da pandemia então acho que isso é muito importante porque depois da pandemia aparece como primeiro lugar pelo como motivo pelo qual a mulher não está denunciando não está fazendo nada em relação à violência que ela está sofrendo que é a preocupação com a criação dos filhos então está aparecendo em primeiro lugar preocupação com a criação dos filhos antigamente aparecia em primeiro lugar o medo de vingança do agressor então nós temos essa mudança e isso vai fazer com que a gente tenha que ter uma preocupação muito grande com as medidas protetivas de punho patrimonial então desde esse auxílio aluguel alimentos né e todas as questões que possam dar condição para essa mulher de poder sair do relacionamento violento e ter condições disso e aí eu acrescentaria essa comecei a fala para chegar aqui a questão das creches porque a nossa constituição diz que toda criança de 0 a 7 anos tem direito a creche né então a creche é um direito da criança é uma obrigação dos municípios e portanto se não tem vaga o município tem que se virar para ter vaga e é uma forma também de trazer mais autonomia para a mulher porque infelizmente como o cuidado da criança acaba praticamente vindo para as costas e para o colo das mulheres a creche é uma forma muito importante também dela conseguir sair da violência porque ela deixa o filho na creche deixa a filha na creche pode trabalhar e tem condições então de ter aquela autonomia financeira que é muito necessária para ela sair da condição de violência então é também tarefa aí da defensoria solicitar a questão de vagas em creches quando ela não tem então fica só essa dica aí super importante para mudar a vida das mulheres sem dúvida professora Alice obrigada pela observação então gostaria de agradecer gente a presença de todas e todos principalmente da professora Alice da análise do Rafael nessa manhã tão produtiva dizer então que a gravação vai ficar disponível na plataforma da IDEP assim como o parecer do consórcio lembra da penha e os slides da professora Alice que ela já compartilhou com a gente obrigada bom dia boa semana gente obrigado a todos e todas foi um prazer gente um abraço você também uma boa semana para todos e todas